Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é esse lindo suplá, ou susplá, como você preferir. Eu fiz ele no número 6, tá? Barbante número 6. Essa cor aqui é um salmão, e eu acho que é da Eururoma ou da Fial, eu não tenho certeza. Mas qualquer um dos dois tem essa tonalidade de salmão. E aí eu fiz ele no número 6, e com um novelo de 600 gramas, você consegue fazer 4 unidades desse suplá. Ele mede 40 centímetros de diâmetro, tá? Cabe um prato daqueles raso grandão, assim, tranquilo, tá? Então, pra quem ainda não é inscrito aqui no canal, dá um pause no vídeo agora, se inscreve no canal, deixa um like aqui já no vídeo pra não esquecer, e fica ligadinho nas próximas aulas, tá ok? Então, vamos começar a nossa aula. Aqui eu vou usar um barbante número 6, eu tô usando a cor cru, tá? Mas você usa a cor que você achar melhor, que você quiser, não tem problema. Ó, eu vou iniciar aqui com um anel mágico, tá? Mas se você quiser fazer com correntinhas, ou tem dificuldade, ou acha que não fica legal, coloquem aí 5 correntinhas. Se ficar muito apertado, façam 6 correntes, tá? Então, assim, pra essa aula, eu sempre que eu vou ensinar o início da carreira, e já vou dar uma aceleradinha, e já vou passar pra próxima, tá? Porque assim o vídeo fica mais dinâmico, porque senão eu gravo um vídeo de uma hora, e vocês ficam pulando os pedaços do vídeo, então, não fica legal pra ninguém. Então, eu vou tentar explicar da melhor forma. É muito simples, é só ponto alto e correntinha, não tem dificuldade nenhuma. E ele é composto por 15 carreirinhas, tá? Então, é muito rapidinho de fazer, e aí eu vou ensinar o início da carreira, e a gente já vai pra próxima, e é só seguir que dá tudo certo. Então, eu comecei aqui com o anel mágico, e subi 3 correntinhas, que já equivale a 1 ponto alto. Então, aqui dentro, eu vou colocar mais 15 pontos altos, pra totalizar 16 pontos altos, já contando com essas 3 correntinhas do início, tá? 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, acho que o meu tá faltando 1. 3, 6, 9, 12, falta 1 ainda. Tem que totalizar 16, tá? Com as correntinhas. Aí, eu puxo aqui o meu anelzinho mágico, não preciso fechar tudo agora. Fecha aqui. O legal do anel mágico é isso, que se o seu suplá tiver virando um chapéu, é só você dar uma apertadinha ou uma afrouxadinha antes de arrematar. Então, vamos lá. Pra próxima carreira, fiz aqui meus 16 pontos altos. A próxima carreira, ó, fechei com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas. E mais uma, que vai ser o meu espacinho. Laço a agulha. No próximo ponto, não pula ponto aqui, tá? É ponto sobre ponto. Faço outro ponto alto. E aí, essa carreira vai ser toda assim. Correntinha e ponto alto no próximo ponto. Faço uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Então, vamos lá. Correntinha, ponto alto. Correntinha e ponto alto. Cheguei aqui no final. Fiz a minha última correntinha aqui. E vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Entra aqui, que a gente tem que deixar uma ali de... Ó, tá vendo o que eu falei, ó? Ele dá uma fechadinha, mas não se preocupem. Depois a gente ajusta se ele não abrir certinho. Então, agora, ó, aqui dentro de cada espacinho desse, nós vamos trabalhar um Vzinho. Como é isso? Nós vamos pegar aqui, ó, sem fazer corrente. Vou entrar aqui no primeiro espacinho. E vou fazer um ponto baixo. Subo duas correntes. Mais uma pra dar o meu espacinho. Laço. E vou fazer um ponto alto aqui no mesmo espacinho. Vou formar um Vzinho, ó. Ó. É um Vzinho. Sem corrente de espaço, eu vou laçar. Vou vir pro próximo buraquinho aqui. Faço um ponto alto, uma corrente. E mais um ponto alto no mesmo espaço. Sem corrente. Prestem atenção nisso. Lembre bem que de Vzinho... De um Vzinho pro outro não tem corrente. O único lugar que tem corrente é dentro do Vzinho. Faço uma corrente, ponto alto no mesmo espaço. A carreira é toda assim. Um ponto alto, uma correntinha, dentro do mesmo buraquinho. Pula pro próximo, ponto alto, correntinha. Ponto alto dentro do mesmo buraquinho. Ó. Ó. Cheguei aqui no meu último Vzinho, ó. Já fiz ele aqui dentro do meu espacinho. Não tem corrente. Então, já venho direto aqui pra terceira corrente do primeiro Vzinho. Só que aqui, como nós fizemos um ponto baixo, ó. Então, eu vou contar o ponto baixo. Uma, duas. Prendo com ponto baixíssimo. Certo? Então, agora... A próxima carreira... Dá uma conferida pra ver se você não colocou correntinha onde não devia. E, ó. Ele já tá certinho, tá vendo? Lembra que eu achei que ia virar um chapéuzinho? Não virou. Já tá certinho. Então, próxima carreira... Igualzinho, ó. Então, eu entro aqui no Vzinho, no primeiro Vzinho. Faço um ponto baixo. Duas correntes. Mais uma de espaço. E faço mais um ponto alto no mesmo espacinho. Nessa carreira aqui, agora tem uma diferença. Que eu vou colocar um ponto entre um Vzinho e o outro. Então, fiz um Vzinho, fiz uma correntinha e vou pro próximo espacinho aqui. Ó. Ponto alto, correntinha. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Correntinha. Pula pro próximo Vzinho. Correntinha no mesmo lugar. Correntinha no próximo Vzinho. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Fiz meu último Vzinho e fiz um ponto... Uma correntinha. Prendo aqui, então, ó. Conto o ponto baixo. Uma, duas e prendo aqui. Com ponto baixíssimo. Agora, nós estamos na uma, duas, três, quatro. Agora, nós vamos fazer a quinta carreirinha. Então, essa quinta carreirinha, ela é diferente. Mas, o começo é sempre igual. Entro aqui dentro do meu Vzinho. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas e mais uma pra fazer o espacinho. E completo o Vzinho aqui. A diferença agora é que nós vamos fazer um Vzinho aqui nesse espacinho também. Então, nós vamos fazer um Vzinho dentro do Vzinho. Sem correntinha. A gente vem aqui nesse espacinho de uma correntinha da carreira de baixo. E faz mais um Vzinho. Opa. Ó. Então, todos os buraquinhos aqui de baixo, a gente vai fazer um Vzinho. Ó. No próximo. Um ponto alto na correntinha e mais um ponto alto. Formei o meu Vzinho. Ó. Então, aqui em todos os espaços vai ter um Vzinho nessa carreira. Um ponto alto na correntinha. Ó, cheguei aqui no meu último espacinho, vou fazer também mais um vezinho. E vou prender aqui na segunda correntinha, como sempre. Ih, mas agora ficou tudo frouxo, calma. Seguinte, essa carreira aqui, volta ela e confere se você não fez correntinha onde não devia. E confere se você colocou correntinha aonde devia, porque é aqui que a gente erra tudo, tá? Por experiência própria. Então, vamos conferir se tá tudo certo, porque depois fica sobrando ou faltando pontos lá no final. E aí, vai ter que desmanchar tudo. Ih, desmanchar tudo não é legal! Ó. E agora, nós vamos entrar aqui no primeiro vezinho, faça um ponto baixo, duas correntinhas, mais uma de espaço, laço e volto aqui no vezinho. Gente, é muito fácil se supar. E agora, essa carreira aqui, ela vai ser toda assim, ó. Fiz aqui dentro do vezinho. Laço a agulha. Vou pro próximo vezinho, eu não vou colocar aqui entre um vezinho e outro, hein? É dentro do vezinho. Ó, dá pra ver certinho, ó. Aqui tem um vezinho, aqui tem um vezinho, e aqui tem um vezinho, ó. V, V, V. Dentro do V, no espaço, não. Aonde não tem correntinha, não é pra pôr vezinho, tá? Fiz aqui o meu primeiro, ó. Laço a agulha, vou pro próximo vezinho e faço um vezinho dentro dele. E a carreira toda vai ser assim. Vezinho dentro de vezinho. E nós vamos fazer duas carreiras, né, essa e mais uma, é, da mesma forma. Vezinho dentro de vezinho, sem correntinha de separação entre um e outro, tá? Então, ó, é só... Aqui, entre um e outro, não faz correntinha. Só faz correntinha dentro do vezinho. Então, vamos lá, fazer duas carreirinhas dessa. E aí, vamos lá, fazer duas carreiras. Bom, fiz já a minha segunda carreirinha de vezinho dentro de vezinho, sem correntinha de espaço. Deixa eu fechar aqui, a gente já vai conferir. Uma, duas, três. Fechei. Ó, aqui ele já deu uma fechadinha de novo, tá vendo? Mas vai dar tudo certo, gente. Ó, vamos conferir. Começamos com um anel mágico, 16 pontos altos. Depois, 16 pontos altos separados por uma correntinha. Depois, um vezinho, sem separação, dentro de cada buraquinho da carreira anterior. Depois, um vezinho e uma correntinha de separação pra cada... Entre um vezinho e outro. Depois, um vezinho dentro de cada buraquinho da carreira anterior, sem correntinha de separação entre eles. Depois, um vezinho dentro de cada vezinho, sem separação entre eles. E mais uma de vezinho dentro de vezinho, sem separação entre eles, tá? Então, estamos na uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sétima. Vamos para a oitava carreira agora, tá? Então, aqui, ó, na nossa oitava carreira, vai ser de vezinho novamente. Isso não muda muito. Duas correntinhas, mais uma de espaço. Formei meu primeiro vezinho aqui com um ponto alto. Nessa carreira agora, a gente trabalha com uma correntinha de espaço entre cada vezinho. Ó, fiz um vezinho aqui, fiz uma correntinha, vou pro próximo vezinho. No espaço não, no próximo vezinho. E faço... Um vezinho. Um vezinho. Faço uma corrente, e vou para o próximo vezinho. Faço uma corrente, próximo vezinho. E vai ser assim a carreira toda. Um vezinho. E vai ser assim a carreira toda. Ó, cheguei aqui no final da minha carreirinha, da minha oitava carreirinha, fiz meu último vezinho, faço uma correntinha e prendo aqui na minha segunda correntinha com ponto baixíssimo. Ó, tá ficando assim. Agora, tem uma mudança aqui. Vamos entrar aqui no nosso vezinho, faz o ponto baixo, duas correntinhas. Agora, vamos fazer duas correntinhas de espaço dentro do vezinho. Então, uma, duas, ponto alto, fecha aqui meu vezinho. Ó, ele vai ficar um pouquinho maior, esse vezinho aqui. Então, faço uma correntinha de separação, vou para o próximo vezinho. Faço um ponto alto, duas correntinhas e ponto alto dentro do mesmo espaço. Acho que deu pra entender, né? Uma correntinha de espaço. Faço ponto alto do meu vezinho. Faço duas correntinhas e termino aqui o meu vezinho. Com mais um ponto alto, ó. Deu pra entender, né? Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Fiz o meu vezinho. Entre um vezinho e outro, uma correntinha só. Então, fiz uma correntinha, fiz um vezinho com duas correntinhas. Essa é a mudança nessa carreira, tá? E aí, aqui é a mesma coisa. Aqui a gente não entra dentro desse buraquinho aqui, tá? Esse buraquinho, agora a gente não vai fazer vezinho nele. Só vezinho dentro de vezinho com esse aumento nas correntinhas aqui do vezinho. Então, entre um vezinho e outro, é só uma correntinha, tá? E o que muda é dentro do vezinho. Terminei a minha carreirinha aqui, ó. Fecho. Agora, eu vou fazer mais uma carreira igualzinha a essa, tá? Sem fazer dentro do buraquinho, só dentro do vezinho. Então, entro aqui no vezinho, faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, mais duas de espaço. Formei meu vezinho, um ponto de... De... Entre um e outro. Então, essa carreira aqui é igual a outra de baixo, tá? São duas carreirinhas iguais, então. Terminar a minha e já volto. Pronto, ó, terminei minhas duas carreirinhas iguais. Fiz aqui minha correntinha e vou fechar. Vamos conferir, então, pra ver se a gente tá todo mundo no mesmo lugar. Ó, contando aqui dos pontos altos, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, nós vamos pra décima primeira carreirinha. Agora, é diferente, tá? Aqui, ó, nós não vamos entrar dentro do vezinho mais. Agora, nós vamos subir três correntinhas e mais duas de espaço. Total de cinco correntes. Laço a agulha e venho aqui em cima do meu ponto alto do vezinho, ó. E faço um ponto alto. duas correntes, laço, no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntes, no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, é ponto alto em cima de ponto alto, separado por duas correntinhas, tá ok? Vou terminar aqui minha carreirinha e já volto. Terminei aqui minha carreirinha de ponto alto, duas correntinhas e ponto alto, fiz aqui minhas duas correntinhas. Vou fechar aqui na terceira correntinha. Pronto. Depois vou mostrar pra vocês uma sugestão, que não tá aqui agora. Mas nessa carreirinha aqui, que a gente fez agora, depois dá pra passar uma fita, dá pra fazer uma correntinha de um barbante de outra cor e colocar, fazer um laço. Dá pra colocar fita de cetim, dá pra quem gosta e quem sabe fazer bordado, né? Dá pra fazer um negócio bem legal aqui, tá? E agora, o corpinho do nosso suplá tá pronto, tá? E agora, falta o bico. Então, vamos lá. Aqui é onde a gente tem essas duas correntinhas, ó, tá vendo? Agora, aqui a gente vai fazer as argolinhas. Então, vamos pegar aqui e entrar aqui nesse buraquinho, fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntes. Vou vir no próximo buraquinho e fazer um ponto baixo. Se o de vocês com três correntinhas fica muito apertado, tipo, muito repuxado, assim, façam mais uma correntinha, tá? E aí, ó, isso que eu falo pra não pular a parte do vídeo. Porque depois, nos comentários tá assim, Ah, você falou pra pôr três ou quatro correntinhas. Como é que eu vou saber? Vai saber se tiver muito apertado aqui, entendeu? E essa é a parte onde a gente ajusta a peça pro nosso ponto. Tá? Porque se na carreira anterior o seu ponto aqui você fez correntinha bem larga, talvez as três correntinhas aqui não vai dar. O tamanho vai ficar repuxando. Então, é isso, ó. Ponto baixo dentro do espaço. Três correntes. E ponto baixo no próximo espaço. Três correntes. Ponto baixo no próximo espaço. Três correntes. Ponto baixo no próximo espaço. E aí, nós vamos fazer em toda a volta desse jeitinho. Um, dois, três. Vou terminar aqui a minha volta e já venho pra mostrar. Cheguei aqui no meu último espacinho, ó. Vou fazer três correntinhas. Esse aqui é o ponto baixo que a gente começou. Então, eu vou entrar nele e fazer um ponto baixíssimo. Vai ficar assim meio amontoadinho mesmo os dois no primeiro momento. Depois, eles se ajeitam, tá? E agora, como é que a gente vai fazer aqui? Você vai entrar aqui na primeira correntinha, ó. Das três. Tem uma correntinha aqui, ó. E vai fazer um ponto baixíssimo. Ó. Opa. Desfiou ali. Faz um ponto baixíssimo. Depois, a gente faz um ponto baixo aqui. Tá? Caminha aqui até mais ou menos no meio dele. E aí, faz um ponto baixo. Agora, a gente laça a agulha e vai pra próxima argolinha. Vou fazer um ponto alto aqui. Assim mesmo. Sem correntinha de separação entre o ponto alto e esse ponto baixo aqui. Vou fazer duas correntes. Laço minha agulha e faço um ponto alto. Sem correntinha de separação, vou pra próxima argola e faço um ponto baixo. Aqui também é o mesmo esqueminha. Achou que ficou muito, muito apertado? Põe mais uma correntinha. Tá ok? Então, agora, vamos pra próxima correntinha. Aqui, a gente já trabalhou uma, duas, três argolinhas. Agora, nós vamos pra próxima argolinha aqui. Laço minha agulha. Na próxima argolinha, que é a quarta argolinha que a gente tá trabalhando, que cada, cada... Deixa eu mostrar aqui. Cada motivo desse, do nosso bico, vai ocupar quatro correntinhas, tá? Então, a gente vai trabalhar de quatro em quatro. Cada quatro é um ciclo. Bom, fiz um ponto baixo, fiz um Vzinho com duas correntinhas de separação. Fui pra próxima argolinha, fiz um ponto baixo. Laço minha agulha. Na próxima argolinha, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. E aí, prendo aqui com um ponto baixo. Na próxima argolinha, um ponto alto. Duas correntes. E mais um ponto alto. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Na próxima argolinha, cinco pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, ponto baixo. Próxima argolinha, um Vzinho. Um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Próxima argolinha, um ponto baixo. Próxima argolinha, cinco pontos altos na mesma argolinha. Dois, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, ponto baixo. Próxima argolinha, um Vzinho. Nessa altura do campeonato, a gente já sabe que um Vzinho é um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Próxima argolinha, um ponto baixo. Próxima argolinha, cinco pontos altos juntos. Três, quatro, cinco. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Se você tiver feito tudo certinho aqui, vocês vão ficar com 64 argolinhas dessa aqui de três correntinhas. Então, antes de começar aqui o bico, contem, porque eu esqueci de avisar antes. Mas é só contar, conta aqui, vê se tem 64. Porque tem que ser múltiplos de quatro, porque cada quatro é um motivo. Tá bom? Mas se eu fiz tudo certinho, vai dar tudo certo. Então, vamos lá terminar essa carreira. Essa aqui vai ser um pouquinho mais demorada do que as outras, porque... Tem mais pontos, né, também. Mas esse suplá aqui, em 40 minutos, depois que você pegar o jeito... É, depois do primeiro, né, na verdade. Depois que você fizer o primeiro, o segundo vai sair rapidinho. Então, aí em três, quatro horinhas, né, o pessoal que é mais acostumado, já consegue fazer os quatro suplás, já. Já tem um joguinho. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo. Bom, fiz aqui, ó, a minha carreira. Cheguei aqui. Quando chegar na última argolinha, você vai fazer os cinco pontos altos, né? Ó. E aqui já tá o nosso início. O nosso primeiro vezinho e o nosso primeiro ponto baixo aqui, ó. Então, eu vou fazer os cinco pontos altos. E aí, eu venho aqui no primeiro ponto baixo. Fecho e fecho com ponto baixíssimo. Ó. Pronto. Agora, nós vamos entrar aqui no primeiro ponto alto aqui do Vzinho e vamos fazer um ponto baixíssimo. E aqui dentro do Vzinho, a gente faz mais um baixíssimo e sobe três correntes. Uma, duas, três. Duas correntes de separação. Laço. No mesmo lugarzinho, vou fazer outro ponto alto pra formar um Vzinho. Ó lá. Já tem o meu Vzinho. Sem corrente de separação, eu vou laçar a agulha. Vou vir no primeiro ponto alto aqui do Vzinho e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente. No próximo ponto alto aqui do Vzinho, faço outro ponto alto. Mais uma corrente. No próximo, um ponto alto. Corrente. No próximo, um ponto alto. Corrente. No próximo, um ponto alto. Aqui, ó. O último ponto alto dos cinco. Então, aqui em cima dos cinco pontos altos, vai ficar um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha, tá? E aí, sem corrente de separação, eu vou laçar e vou vir dentro do Vzinho e vou fazer um Vzinho. Ó lá. Com duas correntinhas de separação, igualzinho da carreira anterior. Então, ó. Vai ficar assim agora. Nossa segunda carreira do bico. Vamos lá. Fazer mais um. Tirar daqui que não tá focando. Vamos fazer mais um aqui, então. Laço. Venho no primeiro ponto dos cinco. Faço ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto. Correntinha. No próximo, correntinha. E o último aqui dos cinco, um ponto alto também. Sem correntinha, laço a agulha e faço um Vzinho dentro do Vzinho da carreira anterior. Então, a carreira toda é assim. Tá? Aqui nessa carreira, vocês podem sentir que vai dar uma fechadinha, mas na próxima ele volta de novo. Tá? Então, ó. E ele fica super certinho. Ele nem... Você joga assim, ele já cai retinho, ó. Tá vendo? Ele fica super retinho, super certinho na mesa. Então, vamos lá. Vou terminar aqui essa carreira. E já volto, tá? Vamos fazer mais um aqui, ó. Um ponto alto, uma corrente. 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 E o quinto ponto alto. Sem corrente de separação, faço meu Vzinho dentro do Vzinho da carreira anterior. Vou terminar aqui a minha carreira e já venho. Bom, terminei aqui a minha carreira, ó. O lequinho. Um ponto separado por correntinha em cima de cada ponto de base. Ó. Pra vocês verem, deu certinho aqui, ó. Terminei os pontos altos. E aqui, no próximo, é o nosso primeiro Vzinho da carreira anterior. Prendo aqui com ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou vir aqui dentro do meu primeiro Vzinho aqui. E vou fazer um ponto baixo. Pera aí. Faço um ponto baixo aqui dentro. Vou fazer três correntinhas. E vou prender aqui pra formar o meu picô. É um picô. Três correntinhas e fecha com ponto baixo. E aí, novamente, eu vou fazer um ponto baixo dentro do mesmo... O mesmo Vzinho aqui de baixo, ó. Tá? Agora, sem corrente de espaço, eu vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto aqui em cima do primeiro ponto alto. Ó. E vou fazer um picô também. Três correntes. Prende aqui com ponto baixo. Laço a minha agulha e vou pro próximo ponto alto. Faço um ponto alto também. E mais um picô. Isso aqui já é a última carreira, tá? Aqui já termina o nosso biquinho. Agora, laço. Tô no terceiro ponto alto aqui do cinco, ó. Faço um ponto alto. Esse picô aqui, ele tem quatro correntinhas. Que é pra ele ficar um pouquinho maior, tá? Quatro correntinhas. Fiz o picô. Eu vou laçar a agulha e vou colocar no mesmo ponto de base, tá? Esse aqui do meio. No mesmo ponto de base. Ó. Vamos lá. Fiz aqui um ponto baixo, um picô e um ponto baixo dentro do Vzinho. Sem corrente de espaço. Fiz um ponto alto no primeiro ponto alto do cinco, fiz um picô, fiz um ponto alto no segundo ponto alto do cinco, fiz um picô, fiz um ponto alto no terceiro ponto alto do cinco. Fiz um picô e fiz mais um ponto alto no terceiro ponto alto, tá? Então, aqui embaixo a gente tinha ficado com cinco pontos altos, nessa carreira aqui serão seis. Faço um picô de três correntinhas, prendo aqui e vou pro próximo agora, pro quarto ponto alto. Faço um picô e venho aqui no último ponto alto. Ó, faço um ponto alto. Sem correntinha, eu venho aqui, faço um ponto baixo dentro do Vzinho, um picô. Mais um ponto baixo no mesmo espacinho aqui, no mesmo Vzinho. Aí, pronto. E aí, é só repetir... É só repetir isso em toda a volta agora. Vou fazer mais uma aqui, ó. Fiz o meu picô, né? Ponto baixo, picô, ponto baixo. Laço minha agulha e faço um ponto alto aqui no primeiro ponto do cinco do lequinho aqui. Faço um picô, que são três correntinhas, e fecho com um ponto baixo. Laço e faço um ponto alto em cima do próximo ponto alto, que é o segundo aqui. Faço um picô, faço um ponto alto em cima do ponto alto do meio, que é o terceiro aqui. Faço um picô de quatro correntes, fecho aqui, e faço mais um ponto alto no terceiro ponto alto aqui, que é o do meio. Aí, eu vou... Fiquei com um Vzinho aqui no meio, tá? Faço três correntinhas, mais um picô. E aí, no quarto ponto alto, eu coloco mais um ponto alto. Mais um picô. E no último ponto alto aqui do cinco, faço um ponto alto. E aí, sem correntinha de separação, vou pra dentro do Vzinho e começo tudo de novo, tá? Então, ó, não tem segredo. Vou terminar aqui minha volta e chego aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente fecha. Então, ó, terminei aqui. Tá vendo? Eu já vou... Quem já assistiu os outros vídeos sabe como é o meu acabamento aqui, né? Já vou cortar aqui um bom pedaço. Antes de emendar aqui, tá? Dou uma viradinha aqui e vou puxar o meu fio. Aqui, ó, é o nosso primeiro picô. Deixa eu tentar focar aqui. Foco. Aí. Aqui é o nosso primeiro picô. Tá vendo que aqui tem uma correntinha, ó? Eu vou colocar a agulha aqui, pra vocês verem melhor. Que nada mais é do que a correntinha do primeiro ponto baixo que nós fizemos aqui. Foco. Aí, aqui, ó. Primeira correntinha. Então, eu pego aqui o fio, que eu já cortei, já puxei. Não corta muito... Muito pequeno ele, não. Puxo aqui pra trás. Ó. Aí, venho aqui da onde ele tá saindo, ó. Ele não tá saindo daqui. Eu pego aqui nessa correntinha, por trás, aqui, ó. E puxo esse fio aqui. Ele vai formar outra correntinha, ó. Tá vendo? Fica perfeito. Ó. Aí, viro o trabalho. Vou passar aqui por entre um pontinho. Pra ele vir pra um lugar aqui mais fácil pra eu amarrar. Puxei aqui. Vou puxar mais um. Ó. Aí, eu abro aqui o fio no meio. Se o fio é seis, ele tem que ficar três pra cada lado. E se for oito, tem que ficar quatro pra cada lado. Ó. Abri assim no meio. Um pedaço dele eu passo aqui em qualquer correntinha que tiver por aqui. Que não vá aparecer, né? Lá na frente, de preferência. E dou três nozinhos. Um. Dois. Opa. Três nozinhos. Ah. Eu sou uma bruta. Já arrebentei aqui. Mas daí, três nozinhos. É só cortar. E passar uma colinha aqui. Tá feito, ó. Nem aparece o nozinho no trabalho. Então, ó. Lembra que eu falei dessa última carreira aqui? Que dá pra colocar um. Mimozinho, ó. Nesse aqui, eu fiz uma correntinha com outro barbante de outra cor mesmo. E passei aqui. Mas aí, pode ser fita de cetim, uma fita que não manche, né? De preferência. É... Ou assim mesmo, ó. Dá pra colocar pedraria, dá pra usar a imaginação do jeito que vocês acharem melhor. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada a todo mundo. Não esqueça de deixar um like no vídeo, se você ainda não deixou. Se inscreve no canal que logo teremos mais aulas. Tá bom? Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!